E o nível do Rio Acre subiu tão depressa que a Defesa Civil não consegue atender a todos os pedidos de ajuda. Algumas famílias estão tendo que aguardar mais de 24 horas para serem levadas aos abrigos. O Gerson Oliveira amanheceu com os móveis na rua. Na noite de domingo ele foi expulso de casa pelas águas do Rio Acre. Dizem que pediu ajuda para a Defesa Civil, mas está 24 horas esperando o caminhão para levá-lo para um abrigo. Como o rio subiu muito rápido, ele perdeu alguns móveis. Agora torce para que a chuva não acabe com o que sobrou. Afinal, não sabe quando receberá ajuda. Só falam que estão vindo, estão vindo, tem muita ocorrência, mas a gente também precisa, né? Essa noite você passou aqui na rua? Pô, a gente passou em clara aqui, né? Porque eu tirei só um bocado das coisas aqui, que se molhar a gente não vai aproveitar mais, né? E o resto que molhou, tá aí, aí já não presta mais. O Gerson mora no bairro Cidade Nova, na região conhecida como Invasão do Campo do Atlético. Aqui todos os moradores estão reclamando que a Defesa Civil não apareceu, apesar dos insistentes chamados. A gente está ligando desde ontem, não aparece ninguém, os caras estão todos parados lá na entrada do Taquari, e aqui parece que é esquecido. A minha casa tem menos de um palmo para entrar dentro de casa, e eles não vêm. Chama, liguei, aí mal atende, fica duas horas naquela musiquinha, ligando para o Cioto. Quando eles atendem, atende mal, não pergunta se tem criança, não pergunta se tem idosos, não pergunta se tem gente doente. E pronto, aí só é ocorrência, número tal, e acabou. No bairro Cidade Nova, quem tinha dinheiro pagou um veículo para a retirada dos móveis. Outros encontraram ajuda de amigos e vizinhos para levar as coisas para os locais mais altos, e esperar a chegada da Defesa Civil. O coordenador municipal informou que foi grande um número de chamadas, mas as equipes estão divididas, tentando retirar o mais rápido possível as pessoas. Só nessa segunda-feira serão mais de 200 famílias atendidas. Mas como o rio está subindo bastante, mesmo aquela família que a água ainda não entrou, ela está querendo sair. E aí aumenta bastante a nossa demanda. E aí aumenta bastante a nossa demanda.